E neste vídeo eu vou te explicar como funciona um porta-leite em pó e quais as diferenças que existem entre os modelos disponíveis no mercado. Eu sou o Emanuel Balduino e este é o Compare Baby. Aqui no canal nós já temos diversos vídeos relacionados a esse assunto. Temos alguns vídeos de mamadeiras, bicos, esterilizadores e hoje a gente vai falar então sobre o porta-leite em pó. É importante antes da gente seguir o vídeo comentar que a utilização do leite em pó seja leite em pó, fórmula infantil, composto lácteo é única e exclusivamente por recomendação do pediatra do bebê. Não alimente o seu filho por conta própria não ofereça uma fórmula sem antes falar com o pediatra. Se uma amiga recomendou que para o filho dela funcionou, não funciona assim. Então a dica é fale com o pediatra, só utilize o que ele recomendar de acordo com o Ministério da Saúde, órgãos internacionais o ideal é que se amamente o bebê através do SEI que seja amamentação natural, aleitamento materno é o mais recomendado, é o que oferece maior proteção e nutrição para a criança mas a gente sabe que eventualmente precisa sim utilizar algum complemento seja ele o que o pediatra indicou, certo? A ideia do vídeo é explicar como funciona o acessório excluindo toda essa outra parte, certo? a responsabilidade é do adulto de fazer a melhor escolha para o seu filho de acordo com o que o médico recomendar. Então, no mercado existem diversos modelos, diversos formatos eu trouxe aqui um modelo para utilizar como exemplo trouxe o pó também para a gente exemplificar colocando aqui dentro do produto e também daí na hora de servir a gente vai colocar num copinho em seguida a gente já traz os outros utensílios aqui para a bancada, ok? Antes da gente abrir o produto, te mostrar todos os detalhes por favor, se você ainda não é inscrito no canal se inscreve, tem um botão vermelho aqui embaixo nos auxilia a crescer, a gente te auxilia trazendo vídeos novos todas as semanas se esse vídeo te auxiliar de alguma forma, não se esquece, deixa o like e se você ainda não conhece, o Compare Baby tem um clube de descontos onde a gente compartilha lá em tempo real as melhores promoções de produtos para bebê grupos no Whats, Telegram e Facebook e lá a gente compartilha as melhores promoções dos produtos que com certeza você vai precisar para o enxobal do bebê então confere, os links estão na descrição e eu também vou deixar na descrição do vídeo os links com os modelos de porta-leite em pó para você conhecer então os modelos que a gente conversar ao longo do vídeo eu vou deixar aqui embaixo na descrição combinado? vou aproximar a câmera aqui do produto vai ficar mais fácil da gente conversando então este modelo aqui é da marca Bubba existem diversas outras marcas no mercado existem outros modelos também que oferecem outras propostas de utilização eu já vou comentar em seguida contigo vou mostrar uma foto também esse daqui então, ele tem a possibilidade inclusive esse aqui da Bubba é muito parecido com o da Vente certo? ele oferece a possibilidade de você utilizar ele com as divisórias ou com o compartimento único para ter maior capacidade segundo a marca é livre de BPA e ele tem capacidade de 300ml sem as divisórias então eu coloquei aqui na bancada um pó, ok? leite em pó e trouxe o copinho para a gente só transferir daí aqui do porta-leite em pó para o frasco certo? qual que é a proposta? é muito mais fácil você levar na bolsa as medidas prontas já então o que acontece? habitualmente se levaria a lata ok? dentro da bolsa e na hora de preparar você abriria o frasco da mamadeira com a água ou daqui a pouco levou a água em uma térmica ok? e daí você vai fazer o seguinte colocar a medida de acordo com a recomendação do pó misturar na água ok? e está pronto porém imagina você estar na rua levar a lata levar o líquido separado e ter que preparar isso na hora então qual que é a ideia do acessório? você deixar a fórmula já separada ok? a medida de cada mamadeira que você vai oferecer para o bebê só chegar na hora de utilizar e você virar dentro do frasco ok? então esse daqui por exemplo ele tem 3 divisórias ok? eles são 3 peças separadas a parte inferior uma divisória que é removível com 3 partes ok? e a tampa então a gente tem aqui duas possibilidades de uso ou utiliza esse frasco com a tampa ok? para levar uma quantidade maior de pó ou levar snacks enfim levar uma quantidade maior tudo junto ou você leva em individual 3 porções só conferir aqui que tem um lado certo de encaixar ele tem um ladinho certo de encaixar mais plano ó encaixou então nós temos aqui 3 divisórias colocamos aqui 3 medidas já prontas para servir ok? não vai precisar ficar medindo na hora encaixou a tampa e daí o que a gente tem que fazer? girar a tampa ele tem uma tampa aqui em cima ok? a gente gira a tampa dentro do compartimento que você vai servir então ó fiz esse na próxima utilização a gente gira e vai para essa divisória aqui certo? então ele tem 3 compartimentos separados é só a gente ir girando a gente também vai encontrar no mercado alguns modelos que são duplos tem 2 potes unidos vou deixar uma foto aqui na lateral para você ver é o modelo da Kiko inclusive ele tem um pote com divisórias e um pote inferior para você levar por exemplo um snack ou uma medida de água porque o compartimento não vaza água certo? então ele tem essa mesma proposta com divisórias assim depois existem os modelos que são potes individuais que eles são empilháveis então você tem potes individuais para cada medida pegou o pote vou deixar uma foto aqui para você verificar eles são potes individuais ficam encaixados um em cima do outro daí você vai pegar e vai servir cada unidade separadamente ok? alguns tem tampas individuais outros você vai ter que transferir a tampa de cima para o pote de baixo e vai utilizando assim as divisórias ok? existem outros modelos que tem tampas individuais tem um modelo da MAM vou deixar uma foto aqui que ele tem três tampinhas uma para cada divisória enfim existem modelos de porta-leite em pó que não tem divisórias internas isso é importante de observar e outro ponto importante de observar é que algumas marcas que são mais simples eventualmente vaza pó de um de um compartimento para o outro daí você perde a medição da fórmula então isso é um outro ponto que você tem que observar alguns modelos muito simples que a divisória é mais baixa isso eventualmente pode acontecer ok? então é importante também investir porque é um acessório que você não vai utilizar pouco ok? e dura muito então vale a pena investir um pouco mais porque é um acessório que ele é resistente e dura mais tempo certo? então vamos lá como é que funciona? abrir a tampa aqui é só exemplo não sei qual é a recomendação aí do seu pediatra certo? e lembrando a utilização do acessório não é recomendação de uso ok? é só um vídeo explicativo recomendação de acordo com a sua necessidade vamos imaginar que são duas colheres em cada divisão tá? eventualmente tem os scoops certinho ok? pra você ter a medida certa eventualmente você pode pesar também pra ter a medida apurada aqui é só exemplo ok? então coloquei aqui pó em cada uma das divisórias fechei a tampa vou colocar dentro do frasco o que a gente vai fazer então? abrir a tampa coloquei aqui ó tá vendo? ele vai cair ainda tem um pouquinho ok? então vai passear vai fazer alguma atividade não precisa levar a lata inteira leva já dividido dentro do porta-leite em pó a medida de cada mamadeira pronto ó vamos pra próxima utilização então lembrando que existem os outros modelos que eu comentei contigo no mercado cada um com uma proposta e eventualmente um deles pode melhor de atender os links estão todos aqui na descrição certo? assim funciona então o porta-leite em pó então você já conhecia esse acessório utiliza no dia a dia é mais fácil ou não utilizar um porta-leite em pó do que levar uma lata dentro da bolsa compartilha sua experiência com a gente aqui embaixo se você usa algum modelo especial se utiliza no dia a dia esse produto se ficou alguma dúvida deixa aqui nos comentários também vou ter o maior prazer em te responder se o vídeo te auxiliou de alguma forma deixa o like se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e participa do clube de descontos pra economizar muito nos produtos do enxovaldo BB muito obrigado até o próximo vídeo tchau tchau tchau